Ei DJ, não pares de tocar, de vez em esse sol que elas estão a delirar Ei DJ, é sempre sempre ali, de vez em esse sol que a malta está mesmo a curtir A festa começou, ninguém me vai parar, a noite está demais, tudo pode acontecer Está tanto calor, é de enlouquecer, ai com tanta mulher, eu quero o poder Agora já escolhi meu par, oh, e vai ser sempre a bombar Ei DJ, não pares de tocar, de vez em esse sol que elas estão a delirar Ei DJ, é sempre sempre a abrir, de vez em esse sol que a malta está mesmo a curtir A festa começou, ninguém me vai parar, a noite está demais, tudo pode acontecer Está tanto calor, é de enlouquecer, ai com tanta mulher, eu quero o meu poder Agora já escolhi meu par, oh, e vai ser sempre a bombar Oh, 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 oh Ei DJ, não pares de tocar, de vez em esse sol que elas estão a delirar Ei DJ, é sempre sempre a abrir, de vez em esse sol que a malta está mesmo a curtir Agora já escolhi meu par, oh, e vai ser sempre a bombar Oh, 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 oh Ei DJ, não pares de tocar, de vez em esse sol que elas estão a delirar Ei DJ, é sempre sempre a abrir, de vez em esse sol que a malta está mesmo a curtir Ei DJ, não pares de tocar, de vez em esse sol que a malta está mesmo a curtir